Olá, sejam bem-vindos ao curso de Clima e Hidrologia Terrestre. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso Preparatório para o ENIM e realizo pesquisa às práticas do docente segundo Paulo Freire e a formação de professores. A aula de hoje, Lençol Freático. Lençol Freático ou Lençol Superficial ou Lençol de Água é o nome dado à superfície que delimita a zona de saturação da zona de aeração do solo. Abaixo do Lençol Freático, a água subterrânea preenche todos os espaços porosos e permeáveis do solo. Como a gente pode ver aqui, o Lençol Freático, aqui embaixo e aqui em cima já está a superfície. Um Lençol Freático armazena a água das chuvas e pode variar quanto à profundidade. Em épocas chuvosas, permanece junto à superfície, podendo aflorar em alguns casos. Em períodos de estiagem, suas águas diminuem o nível e ficam mais profundas, quando está separando da superfície por material impermeável. Ele recebe o nome de Lençol confinado. Neste caso, a água penetra por meios de fissuras e falhas e fendas nas rochas. O solo é composto por rochas, por diversas partículas que não preenchem todo o seu volume, resultando em espaços vazios que podem ser preenchidos pela água. Parte da água, seja proveniente da água da chuva, dos rios, de lagos ou derretimento de neve, Infiltra-se nos solos, ocupando justamente, juntamente com o ar, espaços entre os fragmentos que o compõem. Essa água constitui o chamado Lençol Freático. O Lençol mais profundo da água é denominado de Lençol Artesiano. Para a extração da água do Lençol Freático, subterrâneo, ou freático, ou artesiano, são utilizados poços rasos ou poços profundos, respectivamente. Normalmente, o Lençol Freático vai penetrando no solo, até se deparar com maciços rochosos, ou com um solo quase impermeável, como um solo argiloso, onde se pode se depositar ou servir pelo leito, para assim chamar água subterrânea. O Lençol Freático é um fluxo de água sobre o solo, que ocupa todos os seus espaços vazios. Dependendo da morfologia do solo, o Lençol Freático, ou a água subterrânea, pode aflorar e chegar a constituir-se nascentes de um rio ou uma lagoa. Os Lençol Freáticos podem alcançar de 500 a 1.000 metros de profundidade. A poluição do Lençol Freático pode ocorrer em grandes concentrações industriais e urbanas, a partir do lançamento de dejetos químicos ou de esgoto residencial sem tratamento. O mesmo pode ocorrer em áreas agrícolas, que se aplicam agrotóxicos. Como a gente pode ver aqui na imagem, o lixão está sem proteção nenhuma e lá embaixo já está o Lençol Freático. O que acontece? Os compostos químicos dos lixos, chamado churume, se infiltram no solo, porque são líquidos, então vai entrar como se fosse pelos poros da terra e vai contaminar o Lençol Freático. Com isso, toda essa região próxima, dependendo da quantidade de churume, de compostos químicos, vai contaminar todo esse Lençol Freático e toda essa região próxima. Temos também um chamado aquífero. O aquífero é um tipo de rocha porosa que acumula água subterrânea. Ela pode ser confinada ou aberta, tal como ocorre no Lençol Freático. Aqui no Brasil, a gente tem um bem conhecido, que é o aquífero guarani, que ele percorre desde o Mato Grosso até meados de Argentina e do Uruguai. Na América do Sul, temos a presença de um enorme reservatório de água subterrânea. Trata-se do aquífero guarani, também chamado pelo aquífero do Mercosul. Ele está distribuído em uma área de cerca de 1.194.000 km² e situado na porção centro-leste do continente sul-americano. O Brasil aloja algo em torno de 839.000 km² do aquífero e a Argentina, 355.000 km², o Paraguai, 58.500 km² e o Uruguai, 58.500 km². Além de conter a maior parte das reservas subterrâneas do Brasil, também contam com muitas áreas de recarga aérea, pela qual a água das chuvas penetra no reservatório e recompõe o aquífero, o que lhe confere uma posição estratégica. O aquífero guarani é uma das maiores reservas subterrâneas do mundo. É o aquífero guarani, que ocupa o subsolo do nordeste da Argentina ao centro-sudoeste do Brasil, do noroeste do Uruguai e do sudeste do Paraguai. Uma das maiores reservas que se encontra nos estados da Amazônia, do Amazonas e Pará, e que é bem superior ao aquífero, do que ao guarani, conhecido como aquífero alter do chão. No Brasil, o guarani ocorre em oito estados, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. As águas do aquífero guarani, em muitos desses estados, são utilizadas no abastecimento de cidades e na produção agrícola. Estima-se que a área de recarga de todo esse aquífero alcance 150 mil quilômetros quadrados. Além disso, estima-se que o volume de recarga natural anual é da ordem de 160 quilômetros cúbicos por ano, o que permitiria utilizar cerca de 40 quilômetros cúbicos por ano. Obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu faço aula especialmente para responder a sua dúvida. Nos vemos na próxima aula.